Essas galinhas estão pra botar, essas aí. Bom dia, gente. Agora são 7h09 e eu acordei 6h. Acordei muito cedo. E eu já arrumei essa cama hoje. Já arrumei, mas certas pessoas bagunçam a cama. Olha a cor dessa cama. Olha, eu não arrumei a cama agora, irmã? Arrumei sim. Arrumei a cama, gente. A mamãe bagunçou. Mentira, rapaz. É mentira, não. É mentira, gente. É que eu tô arrumando aqui. Ela tá me escravidando, hein? Ela tá me escravidando. E eu vou é pro açude, me tomar um banho. Já que eu arrumei isso aqui, e a senhora bolada, ela vai virar um peixe. Rapaz, eu já tomei café da manhã. Esse empreendedor aqui é o meu, né? Eu queria andar ali fora. Porém, os cachorros são valentes. Aí eu só fui ele arrancar a carambola pra dar pro periquí. Mas ele não quer carambola. Só sabia. Demante o vídeo. Eu peguei pra passar um biquete pra ela. E vou comprar um canilho pra dar pra ela. Bem naquela... Boa, amiga. Vou comprar. Vou pegar ela lá. Não quero ficar com a velha. Estamos no açude lavando a roupa. E eu já lavei as minhas. E elas não querem ajuda. E eu não adoro não fazer nada. Ela brinca, ela brinca, ela brinca. Ela tá de caixão. Aí ela vai... Ela já tá com preguiça. Deixa eu ir lá tentar pegar o pau. Ela vai, vai. Ela já tá... Tinha um... Hoje ela só quer ficar de boa na água. Ela tá comando um sol. Tá comando um solzinho. Sai, ó. Os outros dois tá ali em cima. Olha, tá de vaca. E os cachorros lá à frente. É? Uhum. Você vai gostar dela. Gente, cheguei do açude. Da represa. E agora eu tô indo aqui na casa da minha tia. Minha mãe tá lá. Talvez eu só tenho um ferro pra me emprestar. E agora eu tô dando a caminhadinha. Minha mãe ficou lá azagada. Aí eu tô indo ali ver um coco. O que que tá caminhando ali? Não é pra cá. Ah, é uma galinhazinha. É umas galinhas. E o coco parece que é mais pra lá. É longe. Parece que é longe. Deixa eu ir lá. Saí caminhando. Não precisei seguir uma trilha. Na fazenda. Que me falaram aquela trilha do rio. Chamei minha mãe pra vir. Mas eu... Mãe não quis vir. Mãe não quis vir. Mãe não quis vir. Ok. Ah, é que eles... Fiquei nani. Aham. Zóia, moça, onde você tá? Vó sabe que você tá aí? Sabe? Duvido se vó sabe que tu tá aí Dá licença que eu quero abrir a porta Vá pra lá Onde? Ó o gato O gato não pega ela não Bora aí, vamos Vá, saia Vó nem sabe que você tá aí Vamos, saia Sai Provo, é bem a porta que você não saiu Você só quer olhar o movimento mesmo, né? Xaninho, xaninho, xaninho Bom dia, boa tarde, boa noite Cara feia, vai dormir, vai, desculpa Vamos lá, não tá a minha tira, de novo Gente Hoje é outro dia E agora eu vou embora Pra Silvanópolis E eu vim aqui atrás Onde as vacas ficam Pra eu poder Tirar foto Só que minha mãe não quer tirar foto Minha Então eu vou ver o que eu faço Então eu vou ver o que eu faço Até que enfim Que só não pesa, sabe? Porquinho Aí você vê o chiqueiro mais limpo da história Vem cá Ele luba no rabinho Quando meu tio fala com ele E comigo Ele nem tá dando moral Peguei umas mudinhas Nas plantinhas E as galinhas Tá pingando Nós vamos correr da chuva Tá tomando banho? Boa Natália Boa Não pode se esquentar Não esquenta não Vai desculpar Esquentar o que? Não esquenta a moringa Porque esse banho aí tá bom Minha mãe não toma banho assim Não tem banho bem banhado Ah, mas a chinela dói Não tem banho bem banhado assim não Tô dizendo Eu falava primeiro os braços Depois as unhas Me respeita menina Aí ele começa agora a subir pra cima Me dá lixo Fala, mas tá vendo banho gostoso Dá pata Dá pata Olha o criança Dá pata Eu nunca me vi Me dá pata Me dá pata Me dá pata Me dá pata Preguiça de levar e trazer Não Esse aqui é o mesmo rima do que corre lá É Você foi lá mesmo? Fui Encontro de família montei Sim Cuboca O que? Cuidado Ah, não enche Pequenininho Aham É um vião Que ele abençoe Pra costumar Um lural de sol É, olha a onda que começa Tá aqui até chegar a cima Não, mas olha a onda Só o sol É, olha a onda que está Oh, é isso esmangue Não é um É, bom Tchau